Cara, papo reto, rapaziada Eu vou lançar um x-zão com crítico, x-zão, ó Eu vou lançar um x-zãozão aqui, véi Foda-se, critasso mesmo Não me importa o x-fidar não, cara, de verdade Best Lulu World Aí a luta do nosso time Aqui temos o Best Mastery World Obviamente, e aí o Mastery tá lá Diferenciado, diferenciado Na moral Caralho Mano, nem no smite eu sei o que eu faço, parça Pra tu ter uma noção Da minha situação Caralho, brother Mano, vou tentar sim É isso Vamos tentar, vamos tentar Não sei, tipo assim, eu tô pensando lá na frente, véi Late game, Mastery vai fazer a build off-tank dele E eu não vou matar nem fudendo Porque eu tenho Conqueror Não dá pra trocar com trocas longas Porém Se eu spikear meu bonequinho no começo Eu consigo ficar forte Forte no sentido De, por exemplo, conseguir dar um dano Essa é a fita Ele comprou mais uma pra colocar? No way Sim Ele comprou mais uma, rapaziada O cara Comprou mais uma Perdeu Morreu Eu vou flashar aqui Pau no seu cu, Akali Vivo apenas Vivo apenas Destrui o time dos caras É isso Destrui o time dos caras Acabou O cara perdeu as duas pinks Eu perdi meu flash Akali perdeu o flash Mastery perdeu o ignite Akali, se eu não me engano, perdeu o ignite também Não tenho certeza É o que você acha? Sim, é o que eu acho Óbvio, né? Eu tô sendo irônico pra caralho Esse game aqui Papo reto Eu falo O meu boneco vai ser inútil Inútil pra caralho A não ser que eu estompe A níveis absurdos E consiga fazer muita coisa Mas é muito improvável Que isso aconteça, tá ligado? Muito Eu não gosto de, tipo Pegar a shin contra a master Mas eu quis muito testar, velho De verdade Eu quis muito Muito, muito, muito Testar O shinzalzão Então Vamos fazer, mano É isso Num resumaço É isso Eu tenho que dar o W agora Pra ativar o bagulho Do desafio, né, cara? Não tenho certeza Mas é um bagulho do tipo Eu tenho que saber Tipo, eu nem sequer li A respeito Das mudanças Eu sei que o W dele Tem um range maior do que antes Se eu não me engano Ou em alvos desafiados Eu acho que é isso aqui Que dá mais dano Mais dano não Maior range Em alvos desafiados Eu vou descobrir isso aí também Em breve O master Ele tá sem ignite Tipo assim Não quero acreditar Que ele vai querer me invadir Mas Existe a possibilidade Vamos ver Que isso? Meu amigo Aí não, parça Aí não, amigão Aí não, aí não, aí não Meu Deus do céu My God Amores mio Amores mio Isso aí é louco Beleza Mestre do bait Porra Aí Não, esse cara aqui é demais BT, na moral Meu Deus do céu Ele não para Esse cara aqui é demais Mano, no bait Olha lá Tá baitando o malfit de novo Foda-se Nossa, ele sabe que eu tô aqui Ele me viu já Caralho Olha o cara correndo Foda-se Meu Deus Coloquei um ponto no meu No meu Q, véi Trolei O cara só se matou Porque ele queria pegar aqui E aí ele pinga Tu vai pingar mais uma vez Amigão Deixa, valeu Vai tomar no seu cu, cara Arrombado do caralho O cara se matou Pra tentar pegar a porra daqui Filho da puta Na moral Eu já ia mandar o Mestre do bait De novo? Aí então O BT Ele mandou, né Só que Tipo assim Sei lá A ganância do cara Falou mais alto Ele tava vivo, pô Era só ele ter ficado Na moral No final ele não pegou a kill igual E ainda morreu, cara Que isso Aí não, véi Na moral Aí não E eu tô muito indeciso, rapaziada Sério Tipo, eu tô pensando muito Em fazer crítico Mas eu acho que eu vou jogar Todo meu early game no lixo Fazendo essa bosta, cara Esse é tipo o meu medo Só que eu teria Matar Kraken, velho Se eu fizer crítico Aí o bagulho seria interessante Porque eu ia dar dano pra caralho No malpite Quer dizer, né É pra dar dano, né Não sei se Na prática vai ser assim mesmo Mas enfim Minhão, calma, véi Fica suave aí Eu tenho head Dá pra matar o cara, irmão Dá pra matar, dá pra matar Tranquilo, tranquilo Dá, agora ele pegou a kill O escolote do cara Ele vai ficar mais feliz já E é isso O foda é eu tá acampando top, meu amigo É que a gente é um xing, um garen Aí é foda Mas foda-se O restante, mano Sei lá Tipo, na pior das hipóteses A gente perde o dragão com isso Esse é o primeiro Não é infernal Não é dragão da montanha Não vai dar tanto spike Pro time dos malucos Então Tá, meck Meck dá bater nisso aqui, hein, amigo Dá, ele Dragãozinho realmente foi de base Minha jungle possivelmente também E eu nem fui pra base ainda E todo dia um set é um diferente, rapaziada É isso Apenas Caralho, vai querer passar mesmo? Nem fudendo Caralho, esse maluco é jobado, véi Na moral Esse mal fit é jobado Não é possível Mano, nem um bronze ia tentar fazer o que esse cara tentou fazer, véi De verdade Nem um bronze Moleque, eu tô com 3 mil de ouro em 6 minutos De xinzalse Você tem noção do que que é isso Caralho Eu tô absurdamente forte Absurdamente Eu vou lá pra base Vou passar o meu item à vista Vai ser kraken mesmo Não ligo Vamos tentar, rapaziada Vamos tentar É, falta gold, né Pra passar o item à vista Aí eu tô triste, mano Mas dá pra farmar Não tem problema não Mas dá o nosso jeito Vambora Ionizão tá 3-0 também Glorificar aí Vambora Bora, bora, bora Se ferrou com o top Tá falando do mal fit, né Eu me dei muito bem aqui, véi Tô felizão Tô torrando minha mana aqui Porque eu não vou precisar, velho Dá pra ir pra base Moleque, essa é a primeira vez na minha vida Que eu fecho Um item à vista, moleque À vista, à vista, à vista Toma Foda-se Lá, vamos nós, meus amigos Agora, eu vou tentar jogar pelo arauto E é isso Em jogos normais Eu não solaria o master Mas, quer dizer Não sei Eu acho que eu só mato o cara E foda-se Vamos ver Pelo menos até ele ter o kraken Eu tenho chance de matar o cara Vou ter que fazer Uma tab Nesse jogo 100% Pra pelo menos não Sei lá Não tomar recado, moleque E é isso O resto a gente descobre Na prática Como é que vai funcionar Ataque speed Tá humilde já Dá ali E o dano entra seco também, velho Rapaz Rapaz Rapaz, rapaz, rapaz Eu tô danudo, hein, velho De verdade, velho Eu tô danudo Vamos ver Qual o nome dessa skin de master? Caralho Deixa eu ver aqui Ah, é mastery clássica aqui, aparentemente, velho Não tá aparecendo nome de skin, não, velho É mastery clássico, irmão Clássico Será que eu não sei o que culpa Opa O mastery passou aqui Tá, ele já tá level 6 Essa é novidade Eu já peguei 7 E aí, rapaz Será que eu mato mastery, velho? O que vocês acham? De verdade Ah, ele não tem item ainda Porra Eu mato ele sim, caralho Tô moscando Calmou, calmou, calmou Caralho, entrei na mente do muleque É isso Ele vai dar B ali do lado, né Chinzal de mata crack, amigão É isso Pouquíssimas Foda-se Então vem pro pau, então Então toma Toma, toma, toma Toma, brother Toma, brother Toma, velho Toma, toma, toma Vem pro pau, maluco Vem pro pau Tô de crack, hein, filho Foda-se O bagulho é da dano, cara Sumimos com o mastery, moleque É isso Sumimos, cara Eu de Akali? Parece que eu tô no bronze, cara Depois de ver a play da Akali Mas eu tô feliz, moleque Eu tô Tranquilaço Vamos seguir o baile Lembrando Eu tô aqui só pra, né Testar esse chinzalzinho aqui, cara Vamos ver se O bagulho vai dar bom ou não Momentaneamente O bagulho Já deu bom Mas Ainda não acabou o jogo Apesar de que tá 12x3, né, irmão Isso é louco Bom nesse game aqui Que não é só eu que tô forte Eu tenho que de alguma forma Tentar deixar o bot forte Ou, sei lá Jogar pelo bot Pra tirar o bot de lá E eles poderem me ajudar Afinal, eu sou completamente squishy Tá Tab ninja Vai ser isso aqui, irmão Foda-se Pouquíssimas O bagulho vai ser da dano, moleque Vai ser da dano Vou voar nos caras E casada E é isso, velho O primeiro chinzal Que vai dar IK na história, moleque Vai ser esse aqui Apesar de que não, né Moleque, vou encher minha água aqui Espero que não dê merda Tô só andando na minha jungle Tem um garen junto Uma astrita ali embaixo também Vai tomar IK, irmão 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 Tomou Foda-se Poucas, irmão Poucas, poucas Vai tomar também, maluco Vai tomar também, cara Olha, olha Caralho Eu jurei que eu conseguia matar o cara Mas a Lu não me ultou também Apesar de que eu acho que eu saí do range Mas foi quase Foi quase Se meu Wzinho saia IK também Tá bom, tá bom, tá bom Meu Deus Meu Deus Meu Deus Só isso Meu Deus Quando o cara não tem sorte, rapaziada É isso Meu Senhor Eu tenho que ir lá pro drag O maluco pode estar lá O maluco master Ó, ele tá lá mesmo Não, não, não Vamos lá, vamos lá Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Olha lá, ele foi pro mid Safe Dois lábios atrás Moleque, se eu chegar nesse dragão Eu só finalizo ele Eu tô muito forte Muito, muito, muito Dessa vez não vou nem dizer então É isso Desculpa, rapaziada Eu tô Me concentrando demais no jogo, velho Perdão, perdão, perdão Estou perdendo até os momentos mais importantes da história Complicado E eu também tô full troll, né, cara Por que eu não invoco essa porra desse haralto logo no mid, cara Pra tirar esse moleque da lane dele Deixa eu invocar isso aqui Vamos dar IK no master aí agora, rapaziada 3, 2, 1, pau Toma Vamo, irmão Vem Vem, amigão Vem, amigão Vem, amigão Vem, pau Tá, não dei IK, tô triste Desveu do meu W Não dei IK, amigão Qual foi, qual foi, qual foi, cara Qual foi, malucão Não, não vou não Salve aí, poderia mandar meu primo Caleb tomar no cu Não E se o Caleb for maior que eu e me bater E aí, como é que fica Aí você vai me proteger Se sim Aí, Caleb, vai tomar no seu cu, beleza Caso contrário aí Foi seu primo que mandou dizer, beleza Seu pau mandado É isso Funciona? Ah, funciona Safe Os cara tem só aquela Kayden que me preocupa, velho De verdade Eu não sei se eles tem Ward aqui em cima Agora tem Mano, eu vou pegar esses caras, velho Se rolar uma TF ali, humilde Deus, na moral Aqui a gente tem um item, velho A gente tem que tomar cuidado com isso Meu Deus, a Tristana jogada 100% Ah, essa onda me pegou também Nada a ver Na moral Caralho, vem cá Foda-se Toma Na moral? Então toma, então Então toma, brother É poucas, é poucas, é poucas Só toma só Só toma tu também Toma tu também Suave, cara Suave Suave, suave, suave Só toma, velho Só toma Sai da frente que o bicho tá puto Tá nervoso Tomou também Caralho Quem diria O bagulho deu certo, rapaziada Puta merda O bagulho deu certo Níveis astronômicos aqui Credo Embagaçamos o jogo E o Yone também tem não o que falar, né Moleque tá 7-0, filho O cara já tá na base dos moleques levando lá o mid dele O cara é outro que tá nervoso aí, velho É isso Deixa eu até puxar isso aqui, moleque Vou perder todos os céspedes que eu sou horroroso Sem novidade nenhuma Mas beleza Não dá pra furtar o bagulho do Master aqui, velho Tranquilo Dá porra Vai embora, vai embora, vai embora Mais 3 canabag Meu Deus Não Não, não, não Tô louco Então tá bom, então, amigão 2,300 Tá, dá pra formar mais um campo, então Dá pra pegar gold certinho Dá-lhe Vambora, vambora O cara quer dar TP bot Mano, ele que faça a festa Vou comprar meu item Pera aí Coletora O que mais dá pra comprar, velho Pra daikar, moleque O que dá pra comprar O que dá pra comprar De bom Isso aqui é bom, velho Será que isso aqui é bom? Puta merda Não sei Mano, acho que eu vou guardar gold pra gpc A gente tá com o jogo mal encaminhado Eu vou guardar gold Só pra fechar gpc É isso que eu vou fazer, rapaziada Não sei Me deem ideias de itens Por favor Obviamente o jogo não vai me recomendar nada pra daikar Então Eu tenho que mear por aqui, velho Isso é fazer sedenta, velho Isso é eu Lançar o foda Se fizer uma sedenta Pra ter pelo menos life steal Navuri é interessante? Você acha, velho? Tenho questionamento a respeito da Navuri, velho Pra Shin Pelo menos Porque, tipo assim, o Master é legal porque, né, ele sai Ele fica Inalvejável a palavra Mas, enfim Pro Master é legalzinho de fazer Porque você garante que não vai tomar aikar fácil No meu caso Eu vou pular Vou dar aikar E eu acho que eu, né Tomo aikar também Insta Vamos ver Vamos ver, vamos ver Eu faço até uma esteira aqui, velho Só pra tankar um tico a mais Só pra dizer que eu tanko um pouco Porque a parada é essa, velho Se os caras demorarem pra me matar, velho Eu só mato E é isso Se o cara demorasse Se o moleque não me der aikar Eu dou aikar nele Esse é o feeling, velho Da parada Vamos ver, vamos ver Deathdance Cara, então Deathdance dá pra fazer sim Seria um itenzinho até que legal Só que Eu queria fazer algo que dei crítico De preferência Preciso até puxar a capa da agilidade aqui E tá bizolhando No que tinha de opção Merda Gastei meu quezinho Nossa, que vontade, velho Ah, não é possível Que filho da puta Na moral Mano Meu cérebro fritou Nessa play Eu tentei dar o E nele Ele deu o que? Meu Ezinho não foi Aí eu tentei smitar Mas ele já smitou O cara foi rápido Mas tá bom Não vai mudar nada, sinceramente Eu acredito pelo menos fortemente Que o jogo já acabou Vamos ver Caralho, amigão Deixa eu encostar em você, cara Por favor Quero testar meu damage, bro Apesar de que eu Né Já dei uma testadinha lá no Master Sumiu com o cara Mas eu queria tentar algo solo Apesar de achar que eu morro muito fácil Colhedor de essências? Caralho, pronto Mandou a cal É isso que eu vou fazer, moleque É isso aqui que eu vou fazer, moleque Pronto Esse itemzinho aqui é o hype Pelo menos eu acredito fortemente Deixa eu dar uma passeada aqui de novo Vamos ver Quem que vai formar o bot? Meu Deus do céu O tanque deles Puta que eu pariu Ah, tinha um Ard aqui Talvez eles pensem que eu vou ficar parado Eu não sei Tá bom Tô com o Aralto Beleza, beleza, beleza Safe, safe, safe Faz AP depois pra x alta Muito forte? Mano Eu não jogo nada que seja AP Nem me achivando é AP Eu não sei se eu vou fazer O boneco AP não, velho Crítico pra mim Obviamente é muito mais fácil de fazer, velho Muito, muito mais fácil Porque eu simplesmente dou dano Xinzal AP eu também dou dano Mas eu dou dano, se eu não me engano, no E W se ela com AP? Não sei Não Aparentemente Caralho, o dano, filho O dano da brincadeira Na moral Eu vou invocar isso aqui só de meme Eu quero resetar Talvez meu Aralto Ele vai ajudar os caras lá na frente Vamos ver Se o meu time inteiro não se matar Até o Aralto chegar lá Mano, Deus Se eles se matarem Aí fode E era pra eu ter espaço pra uma pink Trolei Ou eu podia ter farmado logo pra fechar o colhedor Também não seria ruim Eles vão ter que fazer play logo Eles o time inimigo no caso O mid dos caras tá coisando lá Tá sendo levado Ou eles fazem play Ou fodeu Não fizeram play Fodeu Agora o cara vai ter que recuar lá E a gente vai levar o atorizinho Vamos ver Ou não O time quer fazer Baron Tá Caralho, amigão Deus do Misscake Obrigado aí pelo seu subzão Caralho, mano Quinto mês de sub, véi Tamo junto, irmão De coração mesmo Muito obrigado aí Subzão ainda com o Twitch Prime, velho God, seja mais do que Rebem-vindo aí ao canal Dale, irmão Tamo junto Vamos TF Olha Fechei Fechei, fechei, fechei E agora também que eu tenho Slot pra pink Não vou comprar Sou teimoso Ok Pior que, tipo assim Eu gastei muito pouco Flash Nesse game Muito pouco Era pra eu ter usado Feito mó plays Mas no final nem precisou Imbalfit Master Ultaron Se eu chegar lá Eu mato todo mundo Quer dizer Não Quer dizer o caralho Eu só mato todo mundo É isso Poucas Que vontade de pular ali, velho E matar essa mina Teste de casinho, rapaziada Caralho Fudeu Vamos ver Quero fazer um teste de casinho, moleque Na moral Me deixa Por favor Cara, se eu pular lá com o Flash Eu vou só me fuder Tô triste Tipo, a minha ideia é fazer a play E sair vivo Mas, sei lá Verificador Lomaster Te diz Rei, se você acertar o W No cara Ou I Fica com range grande Se eu acertar o W Eu ia ficar com range grande Tá Caralho Como não pegou Essa é a minha dúvida Caralho, mano Eu não consigo fazer play Nenhuma aqui, cara Que agonia E logo eu vou tomar Outro desse Malfit ainda Pô, agora eu quero só acertar um W Pra ver o range do meu E O pior ainda é isso Pronto Esse é o range do meu E Vale Cara, o range do meu E é só pro alvo Ou é pra todos Fica aí a dúvida no ar agora Pior que eles pegaram os dois drags, né Ah Vamos, teste de K Teste de K, please Meu Deus Que agonia, cara Teste de Kzinho Bora Um Dois Caralho Tomei exaustes O cara flashou e usou o item, cara Filho da puta Ah, cara Na moral Demorei tanto pra fazer a play Era pra ser perfeito O cara tinha tudo Flash e o outro O cara me deu exaustes Acabou É isso Vem cá, maluco Caralho Não sei se eu mato Pô, Deus do The Cruel Queque Toma Caralho Foda-se, amigão Foda-se Toma, toma, toma Cara No final eu matei os caras que eu queria também Safe Enfim, como eu falei Eu demorei pra fazer essa play Porque, sei lá Na minha cabeça eu queria Caralho Você é louco Foda-se Consegui fazer o que eu queria Dei K em todo mundo É isso Caralho Quase Mano, meu Deus do céu Se Mastery não fosse O boneco que dá o K E soma do mapa, velho Eu ia ter matado o cara em Insta Mas beleza É isso, rapaziada GG Insano, insano, insano Gostei, cara De verdade Tipo Sei lá, né O cara pegou o Mastery Eu só peguei o X-Dal Pra testar o crítico E fica muito legal, velho De verdade Eu não vou falar que é uma build boa Não faço nem ideia Se é mesmo Mas funcionou, cara Funcionou Deu dano pra caralho Peguei baú Subi de elo Peguei essa mais 17 barra 2 Só joguei muito com medo Na minha opinião Principalmente Depois do early game Eu, caralho Joguei muito bem o early game Mas eu parei de jogar Entre aspas Parei de forçar o objetivo Parei de forçar a trade Mas no final foi muito bom E é isso que importa Vitória na tela Pedelo na conta E é isso Fazenda é doutor Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri